Oi, boa noite, gente! Gente, quanta gente aqui! Uh, Princesa Lima deu parabéns pra Kiki, amor! Vocês estão sabendo que é aniversário da minha Kikizinha, gente? Hoje é aniversário da minha cachorrinha, da minha Kiki. Faz cinco anos hoje. Minha filhinha. Bora queimar o beijo com o Christian! Jayce Moraes, Vitória Giane, Celeste Alves, Luciane Paulo Nelly, Adriana Ambrósio da Conceição, Vanessa Costa, Zeni Lima, Juliana Camolese. Oi, Lissagina Maia! Obrigada pelo superchat, sua linda! Boa noite, querida! Ruth Senna também mandou superchat. Obrigada, Ru! Obrigada, Mariana Rodrigues! Obrigada de coração, meninas! Alba e Laís estão aqui. Vamos de Natal, Rio Grande do Norte, a Fabi Carvalho, Edileuza Barbosa. Boa noite, meus amores! Sheila McLean, Redek, Carolina Ferreira. Uh, quantas pessoas tem aí, amorzão? Rafa tá olhando. Cinco mil pessoas já? Que bapho! Ó, vamos aproveitar que agora a gente tá segunda vez hoje. Arrasou, Natália Silveira! Daniela Silva me mandou um superchat também. Obrigada pelo carinho, Dani! Obrigada mesmo, tá? Quem mais tá aqui? Maria Alice Alice, Vanessa Gonçalves, Carlinha Machado, boa noite! Lu Tomazin, Nanda Sampaio. Boa noite, amores! Mandem essa live aqui, avisa a galera que a gente tá entrando ao vivo aqui agora, tá? Pra que mais pessoas possam saber do nosso treino, pra que mais pessoas cheguem aqui, ó. Tem 6.4 mil pessoas, 6 mil pessoas. Vamos chegar nos 10 mil, vamos divulgar bastante pra muita gente chegar e muita gente poder treinar junto com a gente? Fabiana Gonçalves, cheguei, bora agora! Uhul! Bora, Fabi! Obrigada pelo superchat, sua linda! Marilda Oliveira também mandou superchat. Obrigada, Má! Obrigada pelo carinho! Ô, gente, só tem 2 mil likes, vocês estão entrando e esquecemos de deixar like, hein? Quanto mais like vocês dão, mais o YouTube espalha esse conteúdo. Mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e divulga pra mais pessoas. Então, entrou na live? Aperta o like, porque hoje vai ser um treinão de pernas e muita gente vai querer fazer. Núbia Paiva! Obrigada, minha linda! Obrigada pelo superchat. Falou, Carol, eu sou sua fã. Obrigada, querida! Cláudia Cristina também mandou superchat. Boa noite, Cláudia! Obrigada pelo carinho! Ô, Stephanie Stokini também mandou. Oi, Carol! 8 quilos a menos te seguindo em 40 dias! Obrigada pela sua simpatia e lindeza. Eu que agradeço, Esté! Parabéns, tá bom? Pela sua dedicação. E obrigada pelo superchat, meu amor! Débora Sano tá aqui também, Deb! Você que é inspiração pra mim! Obrigada pelo superchat, Deb! Mônica Carvalho, tá aqui, Carol! Treinar contigo é maravilhoso! Ô, amor! Obrigada, minha linda! Obrigada pelo superchat! Samília Araújo também mandou superchat! Um beijo, Sá! Jéssica Marinho, bora, meu amor! Obrigada por tudo, Carolzinha! Eu que agradeço, Jéssica! Bora! E obrigada pelo superchat, minha linda! Rita Feitosa também mandou superchat! Obrigada, Ri! Obrigada, querida! Deixa eu passar aqui, ó! Kathleen Mara chegou! A Elisângela Ribeiro também! Amores, ó! Quase 9 mil pessoas aqui e só temos 5 mil likes, mais ou menos! Vai! Aperta o joinha! Não paga nada pra apertar o joinha! E você, apertando o joinha, você distribui esse conteúdo pra mais gente, tá? Carla Prado também mandou superchat! Obrigada, Carlinha! De coração, tá bom? Obrigada, meu amor! Aperta o joinha, ó! Eu quero pelo menos 9 mil joinhas aqui! Porque, ó! Tem 9 mil pessoas! 9 mil joinhas, né, gente? Aperta o joinha, não esquece! Gente, outra coisa! Quando a gente tá aqui conversando, se organizando ainda, mandem pros amigos, pras amigas, vizinho, vizinha, tio, tia, manda pra todo mundo vir fazer o treino com a gente! Chama a galera! Vamos notar essa sala de aula, vamos colocar energia lá em cima, vamos distribuir saúde pra quanto mais pessoas a gente puder, tá? Letícia Nascimento! Oi, Carol! Não te amando nunca mais! Lê, linda! Obrigada pelo carinho, obrigada pelo superchat, tá? Ó, pra quem tá perguntando o que é superchat, superchat é um recurso do YouTube, você pode... Como passa muito rápido as mensagens, vocês veem, né? Eu não consigo ler todas! Quando você manda um superchat, eu consigo ler, porque ele passa pra mim brilhando em outra cor aqui, tá? É um recurso que tem do YouTube, você escolhe o valor que você paga pro YouTube, se você paga 50 centavos, 1 real, 20 reais, e o YouTube fica com uma parte desse valor e dá uma parte pra mim, então, por isso que eu também fico muito feliz, tá, gente? Então, quando você tiver alguma coisa importante pra me falar, quiser mandar um superchat, só clicar no superchat aí e mandar ver. Ô, Camila Rodrigues mandou superchat também, meus aplausos hoje, vai pra Kiki, linda! Obrigada, cá! Traz a Kiki aqui, amor! Cláudia do Cláudia mandou superchat também, obrigada, minha linda! Alô pra gente, Sara e marido! Beijo, Sarinha! Beijo, marido! Mariane Gonçalves também mandou superchat, obrigada, querida! Samília Araújo, sou super sua fã, você é maravilhosa! Manda um beijo pra minhas amigas que estão treinando com você, Nelly e Marcelos. Ai, Marcela! Beijo, Nelly! Beijo, Marcela! Beijo, Sar! Obrigada pelo superchat, linda! Mariana Batista também mandou superchat, obrigada, Mari! Obrigada, querida, de coração! Ó, quem tá fazendo aniversário aqui, ó! Cadê, cadê? A Marina Rodrigues também mandou superchat, obrigada, Mar! Rosângela Souza, beijo, querida! Obrigada pelo superchat! Kiki tá fazendo cinco anos, gente, minha pincezinha! Ai, moral, tá me ganhando! Daniel Gomes, beijo, Daniel! Obrigada pelo superchat! Seus treinos estão ajudando muito nessa quarentena! Eu e minha esposa Fernanda agradecemos! Ô, Daniel, obrigada! Um beijo cheio de carinho pra você e pra Fernanda, tá? Vanessa Estival também mandou superchat, obrigada, Vã! Primeira aula ao vivo! Vamos arrasar hoje, Vã! Vamos arrasar! Luciene Gonçalves também, você é sensacional! Amo suas aulas, obrigada, Lu! Obrigada pelo carinho, pelo superchat! Beijo, querida! A Daniela Silva também mandou superchat! Obrigada, Dani! Liliane Marques também! Obrigada, Lili! André Bartolomeu, Carol, linda! Eu e minha mãe de 65, sempre com você! Arrasou! Um beijo pra você e um beijo pra Mames também, que tá aqui firmona, né? Denisette Ponseca, Carol, qual é o seu programa? Fechado, tem exercício só pra perder barriga! Dê, obrigada pelo superchat! E ele chama Power Abs, Power ABS, www.powerabs.com.br É perfeito pra quem quer focar na barriga, tá? Nádia Gomes, linda! Bora malhar o corpinho! Bora, Ná! Obrigada pelo superchat! Gemima Gomes, beijo, minha linda! Obrigada! Meia Tris Brum, obrigada pelo superchat! Querida, Lili Lobatô! Carol, tô aqui também! Beijos! Beijo, Lili! Obrigada pelo superchat, lindona! A Lili Rosa também mandou! Obrigada, Lili! Todo mundo pronto aí? Ó, eu passei no meu... No meu... No meu Instagram, mais ou menos, como é que vai ser um dos movimentos que a gente vai ter aqui hoje. Quem fez aula de sexta, viu que a aula não ficou disponível aqui no YouTube. Por quê? Porque tava tocando música atrás com direitos autorais. E aí, a live caiu, não deu pra ficar salva. Então, hoje eu coloquei música sem direitos pra vocês, pra live ficar salva também. E pra gente conseguir fazer com tranquilidade até o final. Como muita gente... Ai, Carol, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Eu vou fazer de novo um treino pra pernas, mas com algumas diferenças. Porque quem fez na sexta também vai querer fazer meio diferente hoje, tá? Então é isso. Ei, Honey L. Alves também mandou superchat. Honey, obrigada. Adoro seus exercícios e está me ajudando muito. Obrigada, querida. Conta sempre comigo. Lucilene Okonski também. Obrigada, Lu! Tatiana Martins também mandou superchat. Adoro treinar com você. Obrigada. Eu que adoro ter vocês nos meus treinos junto comigo. Obrigada, Tati. Obrigada pelo superchat. Adiante, radiante. Obrigada, minha linda, pelo superchat. Gente, agora eu vou pedir pro Rafa, meu marido, ir olhando os superchats. Pra eu não perder nenhum, tá? Porque daí, enquanto eu estiver aqui falando com vocês, amor, já vai anotando. Porque quando eu estiver aqui com vocês, eu não consigo ler superchat e dar aula. Então ele vai lendo, tá? Tawani, moara! A Carlinha está te assistindo. Fala pra ela não te abandonar. Tawani, vamos junto. E Carlinha também. Bora junto, Carlinha. Luciane Coracin. Carol, você é demais. Esmanja simpatia. Alegria e luz. Ai, que linda, Lu! Obrigada, querida. Obrigada pelo superchat, meu amor. A foto, gente! Amor, pega a Kiki, que eu quero tirar uma foto junto com a Kiki hoje. Bora, gente! Fazer uma foto. Essa foto vai ser a foto de início do treino. Que você vai tirar um print da tela. Aí depois você vai postar lá nos seus stories do Instagram. E me marcar. Meu Instagram é arroba carolborba1. Você me marca pra eu ver que você tava aqui treinando comigo. Rosé Jala Souza, mandou superchat. Obrigada, Marcela Milana tá aqui. André Rego, obrigada, Déia. Carol, mesmo depois de uma baita queda hoje... Aqui sofreu, me fogeu. O que aconteceu, mulher? Eita! Melhoras, querida. Vamos firme aí. Se doer qualquer coisa, você dá uma pausa. Luísa Lima. Obrigada pelo superchat, lindona. Liliana Maria Orsino e Silva. Essa é pra Kiki. Ai, que linda! Kiki ganhou o superchat, amor. Vai, gente! Pra comprar o ossinho. Vai, faz a foto. Faz a foto, amor. Vai lá. Bárbara Sena. Já perdi peso com você. Obrigada, Bárbara, pelo superchat. Parabéns, minha linda. Vai, gente! Faz a foto. Se você estiver vendo pela TV, você faz assim, ó. Com a TV no fundo. Se você estiver vendo pelo celular, você dá um print na tela. Vai! Parabéns, minha Kiki! Vamos começar, gente, o treino? Ana Luísa, obrigada pelas aulas. Carol, tem sido ótima. Zoana, eu que agradeço a companhia de vocês sempre aqui comigo. Obrigada de coração, tá? Morra, com você agora, tá? Tá bom? Hã? Falou pra eu esperar só um pouquinho. Agiliza, amor. A gente quer treinar, né, gente? Natália Marques, obrigada pelo carinho, meu amor. Carol, sua linda, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Obrigada pelo superchat. Tá pronto, amor? Tá? Gente, fala pra dentro. Tá ou não tá? Tá. Falou que tá. Falou pra dentro que tá. Então vamos. Gente, ó, o que nós vamos precisar pra hoje? Como eu falei pra vocês, vai ser um treino de pernas. Eu quero que vocês treinem com alguma sobrecarga. André Bartolomeu, Carol, eu, a Cris e a Dani de Botuca, tô te acompanhando. Obrigada pelo superchat. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Obrigada. Ó, pra quem não viu o treino de sexta-feira, vai ser parecido. Mas com plus, com algo a mais. Vamos treinar pernocas hoje. Eu preciso que você use alguma sobrecarga. Tá? Já eu leio o superchat. O Rafa tá anotando aí. Anota a mensagem também, tá, amor? Ó. Já não é não. Pode ser isso aqui. Pode ser uma garrafinha de água. Pode ser um saquinho de arroz, saquinho de feijão. Mas é pra gente oferecer sobrecarga na hora do exercício. Tá? Vou querer também uma cadeira. Olha o que eu fiz com a minha cadeira aqui, ó. Eu deixei a minha cadeira encostada na parede, pra não ter perigo dela escorregar. Então você vai usar uma cadeirinha aqui, ó. Pega a sua cadeira, ajeita e encosta ela na parede pra ela não escorregar. Eu coloquei um colchonete dentro de frente pra ela, pra eu poder deitar. Quem viu lá no Instagram sabe como é que vai ser o movimento. Beleza? Podemos começar? Vou dar dois minutinhos pra vocês irem agilizar essas coisas que eu acabei de pedir, tá? Enquanto isso, 15 mil pessoas! 15 mil pessoas com 8 mil likes só, gente. Tem gente que tá esquecendo de dar like aí, hein? Aperta o like. Enquanto a galera vai arrumar pegando as coisas, vai apertando o joinha. Pra ajudar que mais pessoas consigam ver nosso vídeo, tá? Olha, deixa eu falar esse look. Olha aqui, gente. Este look bafônico é a coleção nova da Brofit Wear. E vocês têm cupom de desconto. Cupom de desconto de vocês é Karol Borba. Lá no site Brofit Wear. Eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Porque eu sabia que vocês iam perguntar. Porque esse look tá lindo, né, gente? Chegou aqui na minha casa sábado e eu falei, já quero usar. Deus é paz. Já vesti, vai ficar bem gata pra vocês, ó. Tem até um bolsinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Aqui dá pra você guardar uma chave. Pra você guardar um celularzinho aqui quando for sair na rua, né? Tudo pronto, meu povo? Oi, Karol. Boa noite. Tô querendo definir os músculos da coxa. Vamos então, Eric. É nóis. Vamos com tudo. Lindo, lindo. É lindo, não é, gente? Ó, Brofit Wear. Aí, deixei aqui. E se você for comprar, você usa o cupom de desconto CAROLBORBA que você ganha um descontão ainda. Bora lá? Vou soltar a música, então, pra gente começar. Deixa o pezinho que a gente vai começar fazendo um aquecimento. Peraí. Deixa eu achar que eu não está. Tá? Peraí, gente. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Peraí, gente. Vamos, gente. Bora? Ó, seguinte. Abre o peito. Gira os ombros pra trás. Relaxa. A gente vai aquecer fazendo um agachamento. Pés paralelos com a pontinha pra frente. Estuca o peito e arrebita o bumbum como se fosse sentar na cadeira pra lá atrás. Ó. Desce lento. Karol, mas não precisa aquecer. A gente pode aquecer com os movimentos que a gente vai fazer na aula. No caso, a gente vai fazer bastante agachamento. Então, a gente pode aquecer com agachamento. Fazendo devagarzinho. Tá? Então, começa aqui. Peito aberto. Postura bonita. Procura não descer tanto ainda. Tá? Desce mais rápido, ó. Desce e volta. Embaixo e volta. Procura não descer tanto que ainda é aquecimento. Beleza? Embaixo e volta. Mantenha aí. Desce e volta. Arrebita seu pouquinho pra trás. Não vai pra ficar assim. Ó, não. Eu quero aqui, ó. Com a coluna retinha. Com a postura bonita. Conta comigo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Mais um pouquinho só. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Pega o seu peso. Desce lento. Sobe lento. Não deixa o joelho avançar. O joelho não pode passar da pontinha do seu pé. A ponta do seu pé é o limite. Isso aqui não pode, ó. Leva a bunda pra trás. Balança embaixo. Três. Três. Dois. Lá pra cima. Repete. Três. Dois. E volta. Mais um pouco. Se doer o joelho, você desce menos. E se estiver tudo ok, começa a descer mais. A gente já tá esquentando. Então, jogar pra começar a caprichar na excepção dos movimentos. Três. Dois. Um. Quero mais. Três. Dois. Um. Ponta de pé. Três. Dois. E ponta de pé. Já já eu leio o superchat, tá? A rapaz tá lotando tudo. E ponta de pé. Olha de lado como fica. Ponta de pé. E aí? Três. Dois. Um. Pontinha. Três. Dois. Um. Pontinha. Mais, mais, mais. Mais uma só. Aqui já esquentou, gente. Ó. Lá embaixo. Desce. Não sobe. Tenta descer mais. Deixa o peso te puxar pra baixo. Como se fosse a força da gravidade te trazendo na direção do chão. Mas aí você não deixa cair. Mais um pouco. Desce mais. Balança. Um. Dois. Não sobe. Só insiste. Pra gente terminar de aquecer mesmo. Força. Mais. Mais. Deixa a coxa tremer. Uhul. Força. Oito. Sete. Tá sentindo aqui em cima da coxa? É isso que eu quero que você sinta pra trabalhar. Essa é a parte superior da sua coxa. Deixa ela queimar. Mais, mais. Quatro. Três. Congela lá embaixo. Fica. Uou. Não sobe. Não sobe. Sustenta aqui. Peito aberto. Sobe devagarzinho. Ah! Olha pra mim. Ponta do pé atrás. Como se fosse fazer um agachamento unilateral. Como se fosse fazer não, né? É um agachamento unilateral. Você pode não encostar o pé no chão. Ou então colocar a pontinha do pé assim, ó. A força fica toda nessa perna inteira apoiada. Joga o cumbum pra trás. Desce e volta. Em baixo. É isso que eu quero. Popô queimando. E a frente da coxa você pensando assim, ó. Caramba, eu não aguento. Aguenta sim. Eu também tô começando a sofrer aqui. Uh! Se desequilibrar. Segura o peso com uma mão só. E apoia na parede. Ou apoia na cadeira aqui perto. Tá? Desce e fica na ponta do pé, ó. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Pra que isso? Pra trabalhar também a sua comprida. E quando você fica na ponta do pé em cima, essa parte da frente da coxa aqui, ó. Toda recrutada a musculatura. Opa! Quero mais. Oito. Sete. Uh! Seis. Quase que eu caio. Cinco. Quatro. Ponta de pé. Três. Dois. Caraca! Troca a perna. Fica atrás. Só um toquinho. Troquei a perna, viu? Arrebenta o popozinho pra trás. Ó de lado como fica. Eu sei que é difícil equilibrar, gente. Até o pé dói um pouquinho, né? Porque a gente faz força no pé pra não desequilibrar. Mas essa forcinha aí é normal. É bom porque fortalece a musculatura no pé também. Vai descendo tudo o que você pode. Uh! Ei! O que eu quero agora de diferente? Ponta de pé. Hum! Quase que eu caio. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Meu Deus do céu! Olha pro ponto fixo. Pra te ajudar no equilíbrio. Ponta. Ponta. Ih! Ponta. Mais uma. Última. Pé do lado do outro. Fica. Fica. Só na pontinha do pé. Sem encostar pra apanhar no chão. Olha de lado como é que eu tô. Panturrilha. A batata da perna em ação. Deixa doer. Dá até contato com ele xixi, não dá? Sem dobrar a perna. Fica. Fica. A perna não dobra. Ó. Errado. Certo. Perna bem alongada. Glúteo tá sentindo. Tem que chupar a bunda pra dentro também. Fica. Oito. Sete. Senhor da glória. Seis. Cinco. Quatro. Três. Meu Deus. Dois. Uh. Um. Segura em cima. Ai. Mais alto, mais alto, mais alto. Ponta de pé. Quase do pé de bailarina. Sustenta. Tem que esticadinha. E consciência corporal. Glúteo. Coxa. Que pano de bailarina em ação. Boa. Volta. Chacoalha a perna. Olha agora. Pés paralelos na largura do quadril. Sua perna direita. Olha pra mim. Desce. Volta. A direita. Ponta do pé atrás. Joelho vai na direitação do chão. Desce. Volta. Desce. Volta. Quando você desce, a perna de pé desiste. A força toda está na perna da frente. Desce. Volta. Vamos tentar não encostar o pé do chão na volta. Ó. Desce. Volta. Desce. Volta. Mais uma. Acelera. Um. Dois. Três. Quatro. Olha de lado. Cinco. Seis. Sete. Quero mais oito. Dois. Sete. Esse joelho não avança. Fica reto. Quatro. Três. Dois. Um. Segurou. E se marcha. Só balançando. Só balançando. E pira o corpo pra frente. Quatro. Três. Dois. A outra perna pra trás. Pisa. Desce. Volta. Um pouquinho mais rápido, ó. Vem, ó. Pisa. Desce. Volta. Pisa. Desce. Eu troquei a perna. Não esquece. Uh! Pisa. Desce. Sobe junto a pé. Pisa. Desce. Lembra que atrás é só pontinha de pé. Alcanhar sempre pro alto. Começa a trazer o joelho pra cima. Vai se preparando. Parte mais gostosa. Acelera. Uma. Duas. Três. Concentração. Olha pra um ponto fixo. Um. Vem. Não me abandona. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Fica embaixo curtinho. Um. Dois. Três. Esmaga. Sente pegar a perna da frente. São mais dois. Um. Dois. Três. Quatro. Presta atenção na mudança. Um pé bem longe do outro. Ponta do pé até baixo. Fica. Fica. Esse é o sumô. Pem coberto. Quadrinho encaixado. Desce retinha. Faz força aqui, ó. Nessa parte interna da sua costa. Congela. Fica. Deixa feimar. Ó. Nessa posição. Você vai levantar. Ponta. Volta. Ponta. Um. Não para. Dois. Abre esse peito. Três. Ai, Carol. Quatro. Eu sei que tá doendo aqui também. Cinco. Uh. Seis. Sete. Mais oito. Mantém. Oito. Sete. Não sobe. Seis. Sente aqui. Cinco. Uh. Quatro. Três. Dois. Ótimo. Presta atenção em mim agora. Agora você vai fazer isso aqui. Pode deixar o seu pezinho ou pode fazer sem ele. Ó só. Opção. Desce. Abre. Desce. Abre. Beleza? Se você esperta o pezinho, você faz isso aqui, ó. Tá bom? Desce. Abre. Mantenha aqui. Oito. Sete. Sete. Seis. Cinco. Arrepita o topo. Um. Um. Mais uma. Fica aqui embaixo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mantenha aqui. Mantenha. Um. Dois. Três. Dois. Esse peso repousa sobre a coxa. Deixa ele solto. Pesando. Como se ele quisesse pesar em cima da perna mesmo e fazer a perna sair na direção contrária. Você manda ele lá no alto, ó. Uh! Três. Dois. Um. Agacha. Agacha. Abre. Agacha. Abre. Se você decorou a ponta aí na que você usou, marca a cabeça. E na próxima etapa, a gente vai usar a outra. Tá? Desce. Abre. Tá sentindo a coxa? Mais durinha? Ação desse time. Bora. Uh! É isso que eu quero. Vem. Desce. Abre. Desce. Gente, eu tô escorrendo o suor. A outra perna agora. Ó. Abre. A outra perna. Procura se manter reta. Reto. Sem desligar tanto pro lado, tá? Fica. Fica. Uh! Carol! A perna de apoio dói. Ela dói também. A gente também tá fazendo força nela. Por isso que essa perna aqui, ó. Essa. Você tem que levantar. Pra ativar a posicionadora do grúte. Quatro. Três. Dois. Ótimo. Olha pra mim. Pisa. Esmaga a bunda. É um afundo e uma esmagadinha de bunda. Só com a sua perna esquerda. Desce. Esmaga. Desce. Esmaga. Uh! Continua. Oito. Sete. Seis. As duas pernas trabalhando. Cinco. Quatro. Ai, Carol! Eu sei! Aqui também tá tenso. Troca a perna. Desce. Esmaga. Desce. Esmaga. Quando você levanta a bunda, a impressão é que a bunda tem que ficar até quadrada. Sabe? Assim, ó. Um. Um. Uh! Volta mais oito. Oito. Sete. Seis. Caraca. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ótimo. Deita com a barriga pra cima agora. Agora, sabe aquela cadeira que eu pedi pra você deixar no chão? No chão não, né? Apoiada na parede. Agora é hora de usar ela. Vem cá comigo, ó. Senta pertinho dela. Agora, senta bem pertinho. Você vai colocar dois pés em cima da cadeira. Assim. Se você achar que isso aqui é muito pesado pra você, você vai fazer com os pés no chão. Beleza? Sua opção. Calcanear em cima da cadeira. Levanta o quadril. Sobe e volta. Em cima e desce. Abre o peito. Acesse os ombros. Lá em cima e volta. Caraca, a lombar dói. A lombar dói um pouquinho aqui mesmo, tá? Continua. Onde eu quero que você sinta? Vem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, sensão muscular. Finalzinho do posterior de coxa chegando perto do joelho, tá? Em cima. Para aqui no alto. Quadril bem alto. Quanto mais alto, mais você pega glúteo. Sustenta. Olha pra frente. Conta quatro. Conta três. Conta dois. Desce. Abraça as pernas. Agora a gente vai fazer unilateral. Só uma perna sobre a cadeira. A outra perna pro alto. E aí você faz força só de um lado. Beleza? Ó. Travando a perna. Sobe. E volta. Uh! É se pega, hein? Verifica se o seu palpanhar tá em cima da cadeira. Ele tem que tá bem apoiado. Ai! Quero mais oito. Não me abandona. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Uhul! Três. Dois. Troca a perna. Troca a perna. Cuidado, hein? Vê se o pé tá inteiro apoiado. Se tiver uma beiradinha pra fora, você pode escorregar. Então deixa ele inteiro apoiado. Sobe. E volta. Uhul! Vem! Mais oito! Não me deixa! Pega na minha mão e vem. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Meu bom! Três. Dois. Põe os pés do chão. Siga em cima. Um. Dois. Fica até fácil, né? Não descansa. Levanta o bumbum. Força. Força. Só quero mais quatro. Quatro. Três. Três. Dois. Abraça as suas pernas. Uhul! Vira de lado agora. Agora eu vou deixar você descansar um pouco a sua lombar. Porque eu sei que esse exercício pega bastante lombar. Então a gente dá uma descansadinha na lombar e vai trabalhar agora a parte interna da coxa. Tá? Então deixa de lado aqui, ó. Fica de ladinho. Presta atenção no seu posicionamento. Eu quero assim, ó. Cotovelo apoiado. Esse pé no chão. Fica aí o pé no chão. Essa perna aqui, esticada. E a ponta do pé, pra frente. Tá vendo? Não é pra ponta do pé ficar pra cima. É assim, ó. Caidinha. Beleza? Guarda a linha. Sobe e desce. Sobe e desce. Em cima e marcha. Se você tiver cadeleira aí, pode usar, tá? Mas sempre a cadeleira vai doer do mesmo jeito. O foco. Parte interna da coxa. Onde fica aquela gordurinha grudada? Que ela são o lítico e não quer sair. Sabe? Para em cima. Congela. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Vai, Jesus amado. Não para. Insiste trazendo um joelho na altura do outro. Força. Força. Mais, mais, mais. Uma. Duas. Três. Quatro. Congela. Fica. Três. Dois. Um. Direto de novo, ó. Sobe e volta. Cala, amor. É, mas aí tem que abaixar o comentário. Gente, quem não tiver conseguido um tempo inteira, abaixa os comentários, tá? Eu vou colocar vocês no chão. Continua aí. Abaixa os comentários, gente, que daí dá, tá? Se vocês tirarem o comentário, dá. Sobe e volta, ó. Melhor ou assim? Sobe e volta. Mas lembra que os comentários vocês que podem tirar, tá? Mais uma. Fala, Cristina. Um, dois, três. Vai, vai, vai. Insiste. Não para. Aguenta firme. Pensa que a peça é gordurinha. Basada a sua vida. Continua. Bora, bora, bora. Congela. Um. Sustenta aqui. Não desce. Não desce. Eu confio em você. Pega na minha mão e vem. Deixa a perna aqui no alto. Eu tenho uma surpresa. Ó. Você vai desenhar um círculo no ar. Um círculo, tá vendo? Ó. Uma bolinha. Desenha essa bolinha aqui. Não encosta o pé no chão. Vem que você consegue. Bora. Tá quase. Sentindo bem ainda. Poxa. Deixa doer. Acelera, ó. Bolinha. 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 Uhul. Quero mais, quero mais. Ai, tá me abandonando. Uhul. Força que tá quase. Essa perna já tá acabando, eu juro. Eu juro. Confira em mim. Vem. A bolinha vai ficar até meio desgovernada, né? Para tudo. Vira pro outro lado. Rapidão, sem nem passar. Ai, não. Uma perna só corre. Não reclama que você tem outra, hein? Graças a Deus que você tem outra. Fica aí. Fica aí. Pera aí que eu vou colocar a música certinha. Ai, agora veio. Ó. Apoiei. Tudo igual pro outro lado. Pé apoiado no chão. A outra perna aqui, ó. Com a pontinha do pé pra frente. Sobe e volta. Sobe. Aqui você pode ficar assim também, ó. Se você preferir, tá? Pode ser. Subir. Voltei. Em cima e desce. Força. Sobe. Tá sentindo já? Por enquanto, tá de boa, né? Daqui a pouco começa aquela queimação. Balança em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mantém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais quatro vezes. Para em cima. Uh! Coisa gostosa. Que coisa boa. Olha que sensação delícia. Acelera. Sobe e desce. Sobe. E volta. Igual a gente fez no começo. Em cima e embaixo. Até que altura, Carol? Até o joelho chegar pertinho do outro, ó. Não precisa passar também. Mas também não leva o catão baixinho. Vamos trabalhar numa amplição de média, né? Mantém. Mantém. Procura não cair pra um lado também, tá? Você tem que ficar de ladinho. Quanto mais de ladinho você ficar, mais eficiente vai ser o movimento. Que aí você vai conseguir pegar aquela parte do músculo que você quer trabalhar. Prepara. Balança em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Que beleza, meu pai amado. Um, dois, três, quatro. A gente tem que profetizar, falar que tava sozinha pra ficar assim, entendeu? Continuando. Congela. Fica. Fica. Vai valer a pena. Comfininho. Comfininho. Quatro. Três. Dois. Bolinha no ar. Ó. Bolinha. Bolinha. Desenhando com a ponta do seu pé. Carol, eu não aguento mais. Aguenta assim. Aguenta assim. Me xinga e tem. Pode me xingar agora, porque depois você vai agradecer, tá? Continua. Bora. Não me abandona. Quero mais, quero mais. Ei, ei, ei. Seguinte. Eu vou acelerar essa bolinha aqui. Mais rápido, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu Deus do céu. Bolinha rápida. Bolinha rápida. Perdendo a coordenação motora já. Ui! Deus, rapaz! Oito. Sete. Seis. Um, dois, cinco, quatro, três, dois. Dá uma descansada rápida. Agora a gente vai pra parte final do treino. Deita de novo. Barriga pra cima. E os pés em cima da cadeira de novo, tá? Última parte do treino. Eu quero você comigo até o final, tá? Não é pra parar. Vem cá. Vai lá. Apoiou a cadeira. Chegou pertinho. Colocou o pé na cadeira. Um pé só. Levanta o quadril. Outro pé no alto. Vem. Dois. Três. Quatro. Pra posterior que a sua coxa fica bonitinha. Pro seu bumbum ficar empinado. Sobe. Sobe. Uhul! Hey! Mais quatro. Mais três. Congela lá em cima. Chega essa perna. Ó. Abre. Abre. Mantendo o bumbum alto. A tendência é abaixar o bumbum, mas não deixa. Segura a bumbum lá em cima. Abre. Não faz equilíbrio. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Troca a perna. Sobe. Desce. Só isso, tá? Abre o peito. Estica a perna. Força nessa perna que tá apoiada agora. Essa perna aqui, ó. Não faz nada. Ela só saiu de cima. Essa perna tá trabalhando. Vem. Uma. Duas. Três. Força lá no seu calcanhar. Sobe. Sobe. Para aqui em cima. Estica essa perna. Prepara. A perna é bem esticada. A gente vai abrir e fechar para o outro lado. Sustenta no alto. Força. Bora lá? Abre e fecha. Uma. Duas. Vou abrir, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Meu Deus! Mais oito. Oito. Sete. Três. Cinco. Quatro. Três. Presta atenção. Dois. Pés na cadeira. Sobe. Abre o joelho, ó. Abre. 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 Com o quadril lá em cima. Pegando o seu bumbum. Força. 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 Mais quatro. Três. Dois. Desce. Tem mais uma série dessa. Ó. Vocês conseguiram enxergar o movimento que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Em cima da cadeira. Eu só não fiz de frente pra não ficar indecente, gente. Mas é isso. Tá? Vem de novo. Pé em cima. Abre o beijo. Solta a bunda. Um. Dois. Três. Abrindo o joelho. Quanto mais alto, melhor. Olha pra cima. Uhul. Força. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Fica. Um. Com o joelho aberto. Olha, eu tô com o joelho aberto. Balançando em cima. Fica. Fica. Eu tô nessa posição, ó. Tá? Nessa posição eu tô. Se estiver muito difícil em cima da cadeira, faz o chão. Mantém. Quatro. Três. Dois. Abraça as duas pernas. Descança as costas. Tem mais uma série. Põe as pernas de lado. Do outro. Prepara. Não me abandona que eu tô no finalzinho, eu prometo. Tá em cima. Sobe e desce. Uhul. Em cima. E desce. Quando tá em cima, chupa a mão pra dentro. Presta atenção. Para no alto. Abre o joelho e fecha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Sete. Pra terminar. A última série trabalhando perna. Não para. Juntos calcanhares. Põe ficha em cima. Perna de borboleta. Vem. Vem. Uhul. Deixa queimar. Pega na mão e vem. Ah. Oito. Sete. Seis. Pintorão. Quatro. Três. Dois. Uhul. Relaxa. Muito bom. Arrasou. Morri, gente. Uhul. E aí, como foi? Deram conta? Passa assim que eu tô, gente. Olha aqui. Olha o tanto que eu suei. Olha aqui. Meu pai amado. Tô muerta. Quem falou tô muerta? A Diane Melo. Eu também, Diane. Tô muerta. Vamos dar uma alongadinha nas costas e fazer um abdominal ainda? Vocês sopam fazer abdominal? Ó, tem 14 mil pessoas aqui e 11 mil likes. Se bater 13 mil likes, eu dou abdômen. Vai. Vamos fazer? Bora. Eu tô chantageista, né, gente? Cadê o like, meu povo? 14 mil pessoas e só 11 mil likes? Aperta o joinha aí. Bora. Fazer. Ó, 12 mil já foi. 13 mil agora. Vai. 13 mil likes. 13 mil likes e eu faço abdômen. Bora. Aperta o like aí, meu povo. Carol pegou pesado hoje. Suando litros. A Fabiana Gonçalves. Eu também, Fabi. Valdinejo das Neves Silva. Também deu superchat. Obrigada, Valzinha. Obrigada por estar aqui comigo, querida. Fabi também mandou superchat. Obrigada, Fabi. O que é esse suco verde que eu tô tomando? Ele chama matcha. Depois eu falo mais do matcha pra vocês. Gente, ó, pro abdômen. Deu 13 mil likes? Yes! Vamos de abdominal. Então, deita essa barriga pra cima. Pera aí. Bora lá? Pera aí. Vou aumentar o som. Olha pra mim. Só mais uma sequência rápida, tá? De abdominal. Pera aí um pouquinho. Deixa eu botar na música. Vamos lá. Ó. A gente terminou a sequência com o pé juntinho, assim, de borboleta, né? Vamos voltar pro pé de borboleta. Abre o joelho pra não fazer força com as pernas e focar só na barriga. Joga o braço atrás, ó. Solta o ar. Sobe. Pra que serve essa perna? Pra você não fazer força com a perna. Uma coisa tá toda concentrada no seu abdômen. Se não der pra sentar, não tem problema. Fica aqui embaixo, ó. Se não der, você fica aqui, tá? Bora, ó. Sobe, sobe, desce, desce. Quero mais. Solta o ar pra subir. Puxa o ar pra descer. Quando você solta o ar na subida, facilita pra subir. É sério, gente. Então procura, ó. Subindo, ó. Descendo, puxa. Solta. Puxa. Quero mais oito. Oito. Sete. Se não der, fica lá embaixo. Sem problema. Seis. Vem, vem, vem. Cinco. Uh! Força. Quatro. Ei! Três. Só mais duas. Não me deixa. Ei! Mais uma só. Para aqui. Desce. Ó. Pedala. Cotovelo vai no joelho contrário, mas sem virar tanto pro lado. Tá vendo o que eu tô fazendo, ó? Tô pedalando, uma perna de cada vez. E tô ficando no centro. Eu não tô virando pro lado. Eu não tô fazendo isso. Eu tô aqui, ó. Veio. Encaixando a mão do meu joelho, ó. Quatro. Três. Dois. Puxa as duas pernas, ó. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Um. Um. Oito. Sete. Seis. Opção! A opção é fazer só assim, ó. Um jeitinho mais leve, mais fácil. Tá? Ou com a mão na cabeça. Vem. Mais uma. Parou, pedala. Uma perna de cada vez. Doeu o pescoço. Abaixa a cabeça. Mas tenta ficar aqui em cima. E quanto mais alto você ficar, mais vai pegar a parte superior do corpo do homem também. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. As duas. Ei! Puxa. Segurou. Segurou. Cabeça alta. Mais uma sequenciazinha. Ei! Ei! Sustenta. Aqui no alto, em isometria. Olha a mudança, ó. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Congela. Para. Segura o joelho. Traz o joelho do peito. Sustenta. Cabeça alta. Aqui você tá fazendo muita força na parte superior do abdômen. Isso que eu quero. Segura. Sustenta. Segurou. Três. Dois. Um. Mão na cabeça. Vai lançar. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais oito aqui. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Congela. Isometria. Pega no joelho. E puxa. Tira a bunda do chão, ó. Tirei a bunda do chão. Segura. Mantém, mantém, mantém. Oito aqui. Paradinha. Sete. E perda da figura da cabeça. Cinco. Quatro. Três. Dois. Balança de novo. Curtindo. E cinco. Uma. Duas. Caraca. Três. Quatro. Ai, na barriga. Cinco. Seis. Pensa na barriga, sequinha. Pensa na barriga negativa que você quer. E aguenta essa dor. A dor é passageira. O resultado é duradouro. Então aguenta. Vem, vem, vem. Três. Dois. Um. Congela. Oito. Sete. Puxa o joelho. Seis. Cinco. Quatro. Ai, Carol. Três. Eu sei. Dois. Um. Olha pra mim. Puxa. Alonga. Forte. A hora que é longa, parece que vai rasgar o abdômen. E é isso que a gente quer. Rasgar. Alonga. Se precisar, se precisar, você encorce o pé no chão. Mas se não, vai se encorçar. Tá no finalzinho, eu juro. Ó, vou até olhar aqui quando eu faço falta. Mais. Tá no final, juro, ó. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Aguenta firme. E se isso aqui for muito pra você, você faz com uma perna de cada vez, ó. Você faz isso, ó. Puxa. Alonga. Puxa. E alonga. Mas aí você vai alternando a perna, tá? Puxa. Só quero mais oito, ó. Oito. Pra acabar. Alonga. Sete. Alcança o seu pé. Seis. Uh! Cinco. Ah, não me deixa. Quatro. Reta final. Três. Reta final. Dois. A última, a última. Ah! Valeu! Uh! Uh! Agora missão cumprida. Nossa, gente. Vocês sentiram? Eu amo treinar assim abdômen. Fazer bastante concentradinho aqui pra cima. E depois fazer esse de alongar a perna e braço. Porque parece que rasga a barriga mesmo, não parece? Uh! Uh! Tô morta! E aí? Como é que foi? Me conta! Nossa, descabelei. Gostaram? Foi bom? Morri, morri. Foi mara. Nossa! Carol e minha esposa estamos fazendo. Arrasou, William! Um beijo pra você e pra esposa. Valentina Rodrigues, obrigada pelo carinho. Ó, peraí. Personale CE. Eu amei demais. Que bom, que bom. Josiane Ferreira falou se estou morta também. Gente, deixa eu falar um negócio antes que eu esqueça. Amanhã não tem live de treino aqui no YouTube. Amanhã a live de treino vai ser lá no meu Instagram. Preciso de uma força de vocês, ó. Deixa eu contar. Fui selecionada como embaixadora do Movimento em Casa. Que é uma campanha de Rexona. Gente, ó que chique. Ó que chique. E aí, Rexona me chamou pra ser embaixadora dessa campanha. Então lá no meu Instagram eu vou receber profissionais da área fitness de diversos lugares do país que trabalham com modalidades diferentes pra darem aula pra vocês. Então vai ser uma aula de meia hora. Eu vou dividir essa aula com esse profissional. Qual que é a ideia? Qual que é o propósito de Rexona? O propósito de Rexona é ajudar vocês a se movimentarem em casa durante esse período de quarentena aí. e também ajudar esses profissionais da área fitness que estão sem trabalhar há tanto tempo. Porque as academias são fechadas e vão ser as últimas a abrirem pelo jeito, né? Enfim, vai dar visibilidade pra eles colocando eles junto comigo e com outros influenciadores que aí também vão estar recebendo esses influencers. Massa, né? Só que assim, preciso de vocês lá. A gente montou uma aula muito legal, muito gostosa pra vocês amanhã. Amanhã você e eu e a professora Ju seis e meia da tarde lá no meu Instagram, tá? Então o nosso ao vivo de treino vai ser amanhã seis e meia no meu Instagram arroba carolborba1 É um propósito muito legal e eu quis participar justamente quando eles me fizeram um convite e eu fiquei sabendo qual era a campanha. Eu fiquei muito feliz por poder ajudar um colega de trabalho que tá aí com a renda comprometida por conta dessa quarentena. Eu sei, meu marido é personal, como eu já falei pra vocês. Eu também sou personal, mas faz tempo que eu não atuo dentro de academia. Meu marido atua ainda. Então assim, eu sei que meu marido tá sem trabalhar e eu sei como que é difícil ficar parado esse tempo e não só difícil por estar em casa, mas difícil, né, gente? Vocês também sabem, né? Tem muita gente passando por isso aí também. Então assim, tô abrindo as portas do meu Instagram pra receber um outro professor pra conhecer o trabalho dele ou dela, pra aprender com o trabalho dele e também, gente, e também pra dar visibilidade, pra que vocês possam conhecer o trabalho de pessoas diferentes. Então eu conto com vocês amanhã às seis e meia da tarde. Fechado? Tamo junto! Amor, traz os superchats pra eu ler! Marina Muniz, mandou um superchat pra mim aqui agora. Não consegui fazer sábado, fiquei com peso na consciência. Valeu! Tentando estar todos os dias da semana contigo. Que linda! Mesmo com minha bebê de cinco meses. Beijos! Mari, obrigada, querida, obrigada, obrigada. Não tem problema. Amanhã você tá comigo então, seis e meia, tá bom? Amor, amante um pouquinho pra mim ali. A música. Ó, o Rafa anotou todos os superchats que vieram. E agora eu vou ler pra vocês os superchats. Vou responder os superchats que passaram enquanto eu tava dando aula, tá? A de Jane Gomes, obrigada, meu amor! Mandou superchat aqui também. Pera lá. Vamos lá, amor. É, a Fabiola Malga. Fá, você tá sempre comigo, né, Fá? Enxá, enxáqueca aqui, mas tamo junto, minha linda. Ó, meu Deus, melhoras, querida. Melhoras, tá? Ó, a Rose Bonfim também mandou superchat. Duas semanas que descobri seus treinos em nove. Ai, Rose, que massa! Feliz de ter você aqui comigo. Todas as meninas que são novas, sejam bem-vindas. E as que não são novas, e os que não são novos, os meninos também. Obrigada por estarem sempre comigo. Tassiane Silva, um beijo, minha linda! Obrigada pelo superchat, querida! Ó, vamos lá. A Claudiceia Lima Santana também mandou superchat. Obrigada, Cláudia! Um beijo cheio de carinho pra você. Aqui, ó. A Ana Cléide Rodrigues também mandou superchat. Obrigada, meu amor! Ó, a Karine Firmino falando aqui, ó. Não te abandono nunca. Arrasou, Cacá. Eu que não abandono vocês? Nunquinha. Priscila Rodrigues mandou superchat. Pri, obrigada, meu amor! Carol, quero te agradecer. Seus treinos têm sido importantes pra mim. Em 15 dias, aumentei 5 centímetros de coxa e 2 de bumbum. Estou mega feliz. Ô, Pri, que coisa boa! Obrigada pelo superchat, pelo carinho. Obrigada por esse feedback. É muito importante. Às vezes, a gente fica só reclamando das coisas, né? E não vem agradecer, elogiar. Mas vocês são diferentes. Vocês estão sempre me agradecendo. E esse carinho de vocês me motiva a estar cada vez mais buscando coisas novas e querendo trazer coisas boas pra vocês. obrigada, tá? Mara Machado! Aula maravilhosa! Gratidão! Eu que agradeço, Mara! Um beijo cheio de carinho, viu, minha linda? Ô, Marília Rocha! Obrigada, querida, de coração, pelo seu superchat, tá? Obrigada mesmo! Você é incrível! Obrigada por tudo! Hoje, dois meses com você! Emagreci e fortaleci tudo! Minha motivação! Marília, obrigada, minha linda! Obrigada! Ó, tá vendo? Isso me motiva demais saber, ter esse feedback de vocês, saber que vocês estão comigo, curtindo os nossos treinos. E aí, gente, eu fico pensando, gente, quando acabar essa quarentena, como é que eu vou fazer? Eu não vou aguentar ficar sem vocês, gente! Obrigada pelo carinho, Marília! Obrigada! Obrigada, Cristiane Martins! Amei o treino, lindona! Beijos! Ô, Cris! Obrigada, querida, pelo superchat! Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada mesmo! Sueli Silva Capone! Você que é maravilhosa! Um beijo, minha linda! Ó, eu tô com a boca até seca, gente! Deixa eu continuar lendo aqui, ó! Nayara Nubis! Oi, Carol! Boa noite! Sou a Nayara! Hoje é meu primeiro dia, estou um pouquinho acima do peso, então não tô conseguindo acompanhar. Nay, é assim mesmo! No comecinho, quando a gente tá um pouquinho acima do peso, é difícil, mas aos poucos a gente vai pegando jeitinho, ganhando condicionamento, e logo você vai, além de ganhar condicionamento, perdendo uns quilinhos, isso vai facilitar bastante, mas não desiste! Fica firme que o segredo de tudo é constância, tá bom? Ana Carolina Silva Oliveira! Carol, faça suas aulas sempre viciada! Ô, Ana! Obrigada pelo superchat maravilhosa! Obrigada pelo carinho, tá? Cadê, cadê, cadê? Vamos lá! Passar pro lado aqui! Angélica Mey mandou superchat também! Angélica, obrigada, querida! Elis Regina Maia também! Essa da cadeira morri! Perna tremendo, mas fiz, verdade, Elis, verdade! Eu também, eu tava até com dor nas costas, mas é normal, como eu falei pra vocês, é normal aquela dorzinha nas costas, sabe? Uma pinçadinha perto da lombar, é normal, tá? Ainda bem que meu matchá me deu energia! A Rose Pê, o Xavier falou, ô, obrigada pelo superchat, linda! Eu também tava tomando meu matchá, e alguém perguntou o que era essa água verde que eu tava tomando, eu vou falar pra vocês do matchá, tá bom? Vou contar o que que é. Rosiane Maranhão, obrigada, meu amor! Falou que me xingou horrores! Obrigada pelo superchat! Ô, pode xingar durante a aula, porque depois você agradece! Quando você for pra praia com essa bunda arrebitada, você vai agradecer! Cristina Araújo, obrigada pelo superchat, lindona! Ó, grupo PBT Fitness, falou, abraços pra você e pro Rafa! Beijo! Obrigado, Leda! Ei, cadê quem mais? Pathy Silva falou, manda beijos! Beijo, Pathy! Suzana Nader também mandou um superchat aqui, obrigada, Su! Obrigada pelo carinho, meu amor! Camila Rodrigues, beijo, minha linda! Carol Solinda, prefiro nossas músicas! Eu também, Cacá! Mas não tem jeito! Gente, vocês viram que as músicas foram diferentes hoje? Eu vou explicar por quê! Fabiana Gonçalves, beijo, minha linda! Obrigada pelo superchat! Treino top! Dá dica do que comer no pós-treino! Fabi, vou te contar o que que eu vou comer no pós-treino hoje? Guacamole! Vocês sempre me vêm comendo guacamole! Guacamole com nuggets saudável, um nuggets de frango saudável! Por quê? É uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa! Muito importante pra comer no pós-treino e também pra jantar! Como a gente tá terminando de treinar à tarde, é muito bom! Eu evito carboidrato à noite, tá? Mas, assim, depois do treino, não faz tão mal! Mas, assim, como é à noite, se puder evitar, né? A gente não tem por que ganhar energia, assim, ponte vinda do carboidrato e a gente não vai fazer mais nada depois, né? Camila Araújo Oliveira! Obrigada, minha linda! Obrigada pelo superchat, meu amor! Raquel Machado! Manda um beijo para a minha amiga Ju Machado! Raquel, um beijo, meu amor! Um beijo pra Ju, sua amiga! Camila Araújo Oliveira! Já falei! A Jeane Rodrigues! Oiê, Carol! Você achou! Apaixonada pelos seus treinos sem academia! Você tem sido a salvação! Beijos! Morri! Je, obrigada pelo superchat, querida! Assim que é bom terminar morrida, né? Cristiane Carvalho! Um beijo, meu amor! Carol, só as aulas ao vivo são suficientes? São, Cris! Eu tô dando aula pra vocês todos os dias, as aulas tão sendo intensas, cês tão vendo, né? Que as aulas tão sendo puxadas, então, justamente por isso, como a gente não tá tendo a opção de fazer nenhum outro tipo de exercício, eu tô puxando bastante nas aulas, tá bom? É, vamos lá, vamos lá! Quem mais mandou? André Arrego! Linda! Hoje fiz o que pude, pois não consegui os exercícios todos por conta da dor no joelho. Preferi não fazer, só fiz o que pude. Tá certíssima a ideia. Gente, é sempre assim, sentiu uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no ombro, uma dor estranha. Não faça, pare, vai ao médico, vai entender o que tá acontecendo com o seu corpo, porque às vezes a gente fala, ah, é só uma dorzinha, e às vezes não é, a gente não sabe. Então, se a gente tinha uma dor estranha, procura um médico antes, vê se ele te libera pra fazer exercício, não faça com dor. Coloca um gelo, quando é no joelho, porque o gelo ajuda a dissipar a inflamação, tá bom? Stephanie Gomes! Carol, obrigada por seus treinos, tô tendo resultados melhores com você do que em dois anos de academia. Ai, que linda está! Que orgulho! Obrigada pelo carinho, querida, obrigada pelo superchat. Cristina Araújo, estou na segunda aula, comecei ontem, tô dolorida, arrasou a Cris! É aquela dorzinha boa do começo, né? Obrigada pelo superchat, Cris, querida, obrigada mesmo, tá? Cadê? Joseli Lobo, obrigada, Jô, pelo superchat, minha linda! Camila Rodrigues, Carol, fala a receita da abóbora assada, quero fazer, vou falar, Cacá, pega lá, amor, abóbora, pra mostrar pras meninas. Eu vou mostrar pra vocês como que ela já vem pra mim e o jeitinho que eu faço. É muito fácil de fazer, não nem receita, sabe? Mas eu vou mostrar. Peraí que o Rafa tá pegando lá. Você fez a diferença na quarentena, te ama, Selma Dantas, linda! Eu que amo vocês, obrigada, tá? Carol, chama as mulheres da família Guiar para treinar. Luciana, Mara, Mariana e Dulce e Bia, vamos treinar família Guiar! Peraí, família Guiar, falei certo, vamos treinar meninas, bora fazer essa quarentena valer pra alguma coisa, não é? Vamos fazer essa, a gente entrar na quarentena de um jeito e sair de outro. O que que é isso aqui? Ah, eu vou recusar. Tem alguém ligando pro meu marido, eu recusei. Ó, vem assim, ó, a abóbora cabochá é aquela abóbora mais laranjada, sabe? Ó, tá vendo? Pega a abóbora cabochá cortadinha desse jeito, você bota na airfryer com um fiozinho de azeite em cima dela, um pouquinho de alecrim. Meu marido não gosta de alecrim, então quando ele vai comer eu não coloco alecrim. Eu coloco só um tiquinho de sal, assim. Aí, gente, deixa lá, a hora que ela começar a ficar meio pretinha, assim, meio escurinha, gente, gente, fica tão bom, é um arraso. Deixa pra fora já, amor, acho que eu vou comer essa aí mesmo, aproveitar que só tem duas, vou aproveitar, vou comer hoje também. Te agradeço, tenho um mês que te conheci e não quero nunca mais te deixar. Ah, Selminha, obrigada, linda. Faz um mês que estou com você, Carol, já vi resultado. Ô, Franciele e Érica, fico muito feliz. Gente, falando a respeito das músicas, na segunda-feira, na sexta-feira, perdão, o que aconteceu? O YouTube, ele tem direitos autorais das músicas, não é o YouTube, o artista tem direito autoral da música, então a gente não pode ficar postando música com direitos autorais. E aí, como eu coloquei pra tocar aqui em casa e aí tava dando pra ouvir pelo vídeo, o vídeo não foi pro ar, entendeu? Por isso que o vídeo de sexta não deu pra ficar salvo. Então hoje, o que eu fiz? No sábado mesmo, isso aconteceu na sexta, vocês me avisaram, no sábado eu fui atrás de uma plataforma que vende músicas. Eu comprei uma plataforma de músicas, gente, mas não dá pra comprar as músicas famosas, né gente? Uma música da Anitta custa 30 mil reais, não cabe no meu bolsinho, entendeu? Por isso que as músicas de hoje não eram músicas famosas, porque as famosas não cabem no bolso, gente. Mas assim, por exemplo, eu escolhi as que eu achei mais legais, então eu escolhi com amor e com carinho pro nosso treino ser massa e também pra não faltar música aqui pra gente, tá bom? Mas eu fiz o que eu pude pras lives ficarem salvas. Se não, vocês vão conseguir só assistir a live na hora da live, não vai dar pra deixar salva, porque daí o YouTube vai, e o Direitos Autorais vai bloquear, entendeu? Ana Carolina Silva Oliveira, cá, faz um treino pra braço no YouTube da toalhinha. Vou fazer, Ana, boa ideia, vou gravar pra vocês amanhã mesmo, deixa comigo. Vânia Conceição, mandou superchat, um mês de treino contigo, amando muito, muito obrigada. Ô, Vânia, eu que agradeço pelo superchat, pelo carinho, minha linda, obrigada. Cadê? Bia Beazuzzi, Carol, você é impossível, minhas pernas tremeram na hora de fazer aquela bolinha, a minha também, Bia. A hora de acelerar a bolinha, então. Obrigada pelo superchat, querida. Rafaela Roque, tô sempre com você, te amo, Carol. Ô, Rapinha, eu que amo você, obrigada pelo carinho, obrigada pelo superchat, por estar sempre comigo, minha linda, obrigada. Cadê, cadê, cadê? A Maria Alice Tavares Amato, obrigada, Maria Alice, pelo seu superchat, um beijo cheio de carinho pra você. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ler mais, amor. Aqui, Fabiola Malgan acabou a enxaqueca. Opa, que coisa boa, você viu, liberou endorfinas, se sentiu bem, olha a coisa boa. A Mônica Clemming falou show, obrigada pelo superchat, amor, obrigada de coração. Cadê? Ana Carolina Belani, Carol, manda um beijo para Helena e Camila Belani. Ana, um beijo pra você cheio de carinho, um beijo pra Helena e pra Camila Belani também. Beijo, meninas, obrigada pelo superchat. Stephanie Staff, tá sempre comigo, né, Esté? É bom demais ver seu carinho com a gente, não te deixarei nunca. Ai, sua linda, eu que não deixo vocês nunca. Obrigada, querida, pelo superchat, pelo carinho, tá? Cadê? Lu Tomazinho, beijo, Lu, um beijo, obrigada pelo seu superchat. É, acabou. É, me despedindo, indo pro banho, obrigada, também preciso ir pro banho. Peraí, quem mandou, peraí que passou rápido. A Betina Silva, Betina, olha a minha situação, olha isso aqui, gente, eu comecei toda linda, olha a situação que eu estou dando tchau pra vocês, olha aqui, olha meu body divino, olha isso aqui que meu body virou. que ódio, é que eu suei demais, gente, parece que não, mas a gente sua também. Ah, Joseli Lobo, obrigada pelo superchat, Jô, eu que agradeço, sou de Belém do Pará, morro de vontade de conhecer o Pará e não conheço, um dia eu vou aí ainda. Gente, me perguntaram também o que era essa água verde que eu estava tomando, isso aqui é um matcha, você pode tomar ele gelado ou quente. Eu gosto de tomar durante o treino porque ele me dá energia, na verdade ele é uma mistura do chá preto, do chá verde e do chá branco, amor, eu acho que é, chá verde, preto, branco, que são chás que são, além de terem inúmeros benefícios, eles também são termogênicos, eles também ajudam a gente a suar um pouco mais, dão energia, então assim, eu gosto muito de tomar, às vezes eu tomo de manhã, que de manhã eu gosto de tomar coisa mais quentinha, porque eu acho que quando eu tomo coisa quentinha de manhã, o intestino funciona mais rápido e eu já vi de acordo com a Ayurveda, Ayurveda, não sei como é que fala certinho, que eles indicam muito tomar coisas de manhã porque falam que faz o intestino funcionar melhor com essas quentinhas de manhã, então eu gosto de tomar quentinha, às vezes eu tomo um machá quentinho de manhã, mas eu gosto mais de tomar ele com o pré-treino, assim, ou durante o treino, porque eu sinto que ele me dá bastante energia e me faz suar, então eu gosto muito, esse machá aqui é da Farmácia de Manipulação São Paulo, eu fiz uma vez, uma vez a gente fez live falando só dele, tá, lá no meu Instagram, e eles estavam com uma promoção ainda lá, o Instagram deles é Manipula Cão, como é que é mesmo, amor? Eu esqueci, Manipula Cão Farmácia São Paulo, Manipula Cão, porque não tem o Cecidilha, Manipula Cão Farmácia São Paulo, é de Maringá, eles mandam pro Brasil todo, e é muito, muito gostoso, porque geralmente o chá verde, o chá preto, eles são ruins, né gente? Então esse aqui, ele é verdinho, porque ele tem sabor de limão, eles colocaram um saborzinho ali nele, entendeu? Pra ele ficar bem gostoso de tomar. Fala, 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 dá sede. Luísa Lima! Um beijo pra Campinas, obrigada pelo Super 7, lindona. Josiane Sardinha, Carol Aminota, responde no direct dúvida do programa. Josiane, obrigada pelo Super 7, meu amor. Fala pra mim qual que é seu Instagram, porque meu Instagram, gente, tem muita mensagem, eu não consigo ver o direct, eu não consigo ver todas. Então manda o teu arroba aqui, que daí eu já vou direto lá pra olhar, tá bom? Porque talvez eu não encontre, se eu for olhar um por um. Kavila Rodrigues, cá, vou postar a foto, quero ver no seu status. Beleza, Cacá, posta já. Eu vou terminar aqui, vou olhar lá, tá? Tomara que eu encontre. Manda também teu arroba, Cacá, pra eu já correr e ir direto nela, de achar ela pra postar, tá? Manda aí pra mim. O que que eu ia falar mais também do Machado? Ai, gente, semana passada eu falei pra vocês, ó, da promoção que tá tendo, do sorteio que tá tendo da Golden Belly. Pelo amor de Deus, quem não ouviu na semana passada, ouve agora. É o seguinte, Golden Belly é uma marca de semi-joias maravilhosa. A Adriana, que é a dona, ela tem muito bom gosto. Ó, esse brinco todo coloridinho, que não vai dar pra vocês verem direito. Ele é todo colorido, são cristais coloridos, encaixa aqui em cima, ó, não aperta nada a orelha e não cai também. Vocês viram que eu fiz o treino todo com ele? É lindo, divino, não tem só isso, né? Tem um monte de pulseira, tem relógio, tem um monte de colar, uma coisa mais linda que a outra. E eles, não é semelhante ao desinchar, não é, Dani? Não é. É diferente do desinchar, bem diferente. Vou explicar por quê. E eles estão fazendo um sorteio lá no Instagram deles, bota aí, amorzão, pra mostrar lá no Instagram deles de uma maleta. Sabe maleta de revendedora? Uma maleta de revendedora no valor de 10 mil reais. Se você ganhar, você pode revender ou você pode usar tudo, porque tem umas peças lindas, maravilhosas. Então, eu vou passar o Instagram dela pra vocês irem lá agora, tá? Vai lá no Instagram pra você participar do sorteio, porque vai ser essa semana o sorteio, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Peraí. Peraí, 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 peraí. Ó, Golden Belly Joias. Peraí, gente. Ai, não sei se vocês vão conseguir enxergar que esse celular... Amor, limpa a tela do celular, tá? Parecendo que comeu uma costela em cima da tela do celular. De tão gordurosa que tá. Érica Maciel, Carol amada, manda os seus treinos, por favor. Não nos abandona depois da quarentena. Crie um programa de aula ao vivo, mesmo que seja pago. Ai, arrasou! A aula ao vivo estimula. Beijo pra você, Rafa. Eriquinha, obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada pela ideia também, quem sabe, né, gente? É porque a hora que passar a quarentena eu vou ter que voltar a trabalhar normal. Eu não sei se eu vou conseguir. Então, vamos aproveitar esses dias, né? Ana Guimarães Carvalho mandou superchat também. Linda! Obrigada, Aninha. Carol, minha professora preferida. Amo você. Eu que amo vocês. Obrigada pelo superchat, tá bom, meu amor? Vai lá, amor. Mostra aqui. Gente, será que vai dar pra enxergar? Vê se tá dando. Tá dando? Não tá. Tá desfocando. Ó, então anota aí pra vocês entrarem. Golden, com N no final. Bele, com E. São dois L's. Golden, Bele, joias. Esse é o Instagram. O sorteio é essa foto aqui, Tá escrito lá, sorteio. Golden, Bele, joias. Tá? Anota aí e vai lá rapidão pra participar do sorteio. Quem sabe você ganha essa maleta, gente? Eu quero que uma de vocês ganhe, gente. Quero que uma conhecida minha ganhe, uma amiga minha ganhe. Então, tem que ser uma de vocês, tá? Ó, amor, anota pra mim o Instagram da Cacá aí, ó, Camila Rodrigues mandou. Arroba Camila Rodrigues da Silva. Não esquece de mim, não vou esquecer. Rafa já vai anotar agora pra gente. Então, gente, e a hora que o Rafa volta a trabalhar, então? Como é que eu faço? Porque eu acostumei com esse homem aqui do meu lado, anotando as coisas, me ajudando, arrastando os móveis. Porque, ó, minha sala, aqui, é o lugar do sofá. Vocês podem ver que tem até marca. O meu sofá tem que levantar pra ter espaço. Ó, meu sofá está de pé. Aqui, ó o pezinho do sofá, aqui, ó. Camila Rodrigues da Silva. Tá vendo? Camila Rodrigues da Silva. Tudo junto. E a nota da Thaís aí também. Tá, tá, vou anotar aqui, ó. Vou ser inspiração, te mandei direto. Vou olhar. Thaís Z com Y e Z, Pereira. Thaís Z Pereira. Anotou? Com Y e Z. Thaís e Pereira. Cadê, cadê, cadê? Eliane Moura falou, Carol, me resposta no Insta. Vou repostar, Eli. Manda seu Insta aí pra mim, que eu vou ver. Rúbia Cacimira, obrigada pelo superchat, meu amor. Carol Diva, amanhã terá treino do quê? Beijos. Amanhã, treino de pernas e abdômen, só que vai ser um treino de perna diferente, mas voltado pro hit, tá? Lá no meu Instagram, arroba carolborba1. Fechou? Ô, Silvia Salazar, obrigada pelo superchat, maravilhosa. Segunda aula com você, não abandono mais. Ai, linda. Obrigada pelo superchat, obrigada pelo carinho, tá, Sil? Obrigada de coração. Cadê, 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 cadê? Manda um oi, Maria Cláudia Cervete, oizinho querida. Agatha Rodrigues falou que amou, arrasou. Graziella da Costa, peraí, Graziella da Costa VE, é o meu. Vai, anota aí, amorzão. A foto, a Ariana falou a foto. Gente, eu já tirei a foto no começo, mas eu vou fazer uma outra pose pra quem não tirou ainda, tá? Então, peraí. Ô, Penha Gomes, obrigada pelo superchat, linda. Carol, obrigada por tudo, eu que agradeço, Penha, você é muito especial, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que te encontrei. Vi esse sorriso maravilhoso. Ai, que lindo, eu que amo você, Penha. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada de coração. Começa, a gente fez a foto junto com a Kiki, lembra? Que hoje é aniversário da Kiki. Agora eu tô toda arregaçada, gente, mas tá valendo. Tirou? Yes, é nóis. Amores, agora eu vou despedir de vocês pra gente tomar um banho, né? Porque olha a situação da sua professora, toda molhada, toda esbagaçada. Ai, eu falei que ia falar a diferença, né? Do machá pro desinchar. O desinchar, ele tem várias ervinhas funcionais, mas elas não, mas ele não tem chá verde, o chá verde é muito poderoso, tá? E o desinchar não tem o chá verde, o chá verde é poderoso na questão do, ai, vamos dizer assim, do, da termogênese, digamos assim, sabe? Então, o desinchar não tem, e o machá tem. Caraca, Ju ligado em mim, arrasou, Alessandra Camelo. Beijo, meu amor, amor de minha vida. Então, beijo, obrigada pela companhia no treino, obrigada por estarem sempre aqui comigo. Não esqueçam de ir lá no Instagram, Golden Belly Joias, pra participar do sorteio. Eu quero que vocês ganhem, gente, eu quero que vocês ganhem, tá? Arroba Golden Belly Joias, Golden com E-N, Belly é B-E, dois L's, E no final, Golden Belly Joias, tá? Corre pra participar. É, o que mais que eu ia falar pra vocês? Deixa eu lembrar, treino amanhã, seis e meia da tarde, no meu Instagram, arroba carol borba um, tá? Amanhã, seis e meia. Vamos lá pra prestigiar a professora Juliana, que vai dividir a aula comigo, metade Ju, metade eu, tá? Espero vocês lá pra fazer a aula comigo, seis e meia da tarde, tá bom, gente? Não esqueçam, não esqueçam que vai ser por lá. Vai ficar só, vai ficar, Sonia Santos. Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, obrigada pela companhia na aula, obrigada pelo carinho, por estarem sempre aqui comigo, por darem esse feedback maravilhoso, por me contarem que estão tendo resultados, sou muito feliz por ter vocês na minha vida, viu? Beijo, Elis Ferreira, Jéssica, Taline, quem mais? Luciana Teles, Chile Balbino, beijo, Luisa Lima, grupo PBT Fitness, beijo, minha linda, Rafaela Oliveira, Júlia Schueiri, é normal não suar no treino? Algumas pessoas não suam tanto, tá? Acontece, eu suo bastante, eu suo até na cabeça, hoje eu não suei tanto, quando o treino é mais localizado, a gente não suou tanto, quando o treino é mais aeróbico, a gente acaba suando mais. Kellen Pedronese, um beijo, meu amor, Andréia Torres, Juku Wahara, Sheila McLean, Rosana Prado, Cristiane Silva, Priscila de Paris, Andréia Torres, Eliane Moura Lenkar, Janaína Leocardio, Cadê? Juliana Muniz, Uhul, Josuel, 15 mil likes, você viu? Que massa, adorei. Tatiana Henrique falou que chegou agora, corre pra voltar esse vídeo aí, pra fazer o treino, hein? Silvinha Camoto, maravilhosa, beijo, 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 meus amores, Simone Maciel, um beijo, querida, fiquem com Deus, vamos tomar um banho agora, lavar esse cabelo, dar um jeito, fazer uma jantinha gostosa, fiquem com Deus, amo vocês, obrigada pela companhia, espero vocês amanhã, seis e meia da tarde, no meu Instagram, arroba carolborba1, beijo, gente!